Nova Veneza Nova Veneza Vai pesquisar Ô filha já faz maior tempo que eu tô de olho em tu Você na arquibancada, executou mais um Melhor tu ficar ligado e não pagar para ver O pombo saiu daqui, eu vou mostrar para você Nova Veneza, entra em campo, é certo que o juiz